Quero concorrer a Super TV 50 Folecadas toda semana e prêmios todos os dias pelo app Preso Nick. Vem pra promoção Seleção de Prêmios. É muito fácil para participar. A cada 200 reais em compras do Preso Nick, você ganha um cupom para participar da promoção. Daí é só informar o CPF no caixa e ganhar seu número da sorte. Pronto, agora é só chutar pro gol. Consulte seu número da sorte no app e fique na torcida.